Gente, com todo esse calorão, mais um fim de semana de muito trabalho pra variar para o Corpo de Bombeiros. E Antônio, a gente fala direto e reto aqui sobre prevenção o tempo todo. A corporação registrou 94 ocorrências. O nosso Antônio Cardoso traz pra gente ao vivo um balanço desses números que infelizmente são rotineiros. Nesta época do ano a gente sempre fala e as pessoas acabam cometendo esse tipo de deslize, desatenção e tudo mais. Seja bem-vindo, boa tarde amigo. Nos conte a respeito desse balanço, por favor Antônio. Boa tarde Sérgio, boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora no Balanço Geral. Pois é, um final de semana de grandes, de muitas ocorrências, melhor dizendo. Altas temperaturas, o verão que ainda está chegando, esse é um período mais trabalhoso, mais agitado aqui pro Corpo de Bombeiros. Pra dar o detalhe dessas 94 ocorrências que você falou, Sérgio, foram especificamente 34 ocorrências de buscas e salvamentos, 4 incêndios urbanos, 37 incêndios em vegetações, o maior número, além de dois acidentes automobilísticos e de 17 ocorrências de orientações via CIOSP. Mas pra explicar tudo isso e por que que nessa época do ano também é um período mais agitado por aqui, eu estou com a chefe da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, a atendente Coronel Carla Andrade. Coronel, seja muito bem-vindo, boa tarde. É realmente essa época do ano é mais agitada por aqui, né? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, realmente, com a chegada do verão, aumenta as temperaturas, aumenta a procura pelos banhistas, muitos turistas aqui na nossa cidade. Então, assim, aumenta, assim, o número de ocorrências. Não só essa parte aquática, mas também com a parte de incêndio e vegetação. Porque terrenos baldios, que ficam abandonados, pessoas que jogam lixo, e isso é um agravante pra que venha a ter ignições e os incêndios aconteçam. E foi até a maior parte, né, das ocorrências, foram 37. Quais são as orientações pra evitar esse tipo de coisa? Exatamente. O que nós orientamos, o que o Corpo de Bombeiros orienta, orienta que limpem os seus terrenos, não deixem a grama muito alta, porque nesse período de seca ela vai ressecar, então qualquer fagulha, pontas de cigarro, pessoas que estão na estrada viajando, fumantes que jogam pontas de cigarro, garrafas também, ela serve muito com esse calor, consegue fazer a ignição das vegetações, então aumenta bastante. Orientamos sim, que evitem também, as pessoas gostam de juntar o lixo e colocar fogo, às vezes perdem o controle, atentar bastante, pra quando for colocar o fogo nessas lixeiras, evitar, né, que seja próximo às residências, observem se não tem locais de residência próximo, pra que não fique atingindo até as residências, como acontecem várias vezes. Claro, nessa época do ano, o pessoal busca mais as praias, os rios, os lagos, quais são as orientações nesse sentido, pra diminuir esse número de... ...correntar os nossos banhistas, que evitem, aqueles banhistas que consumem álcool, evitar ir pra água, crianças, adultos, não deixar as crianças sozinhas na água, tem que estar no máximo a um braço de distância da criança, porque pode ocasionar sim a criança, mesmo nas brincadeiras, brincando, de repente a maré pode encher, e eles sem perceber, e a criança via afogar. No momento de emergência, urgência, como entrar em contato com o Corpo de Bombeiros? Sempre acionar através do 193, o Corpo de Bombeiros, porque através do CIOSP, chega às ocorrências até o GBS, onde são deslocadas as nossas equipes. Neste período do ano, tem um reforço aqui em Sergipe da Força Nacional para tentar minimizar esses danos? Exatamente. Neste período, estamos com 57 militares pela Força Nacional mobilizados para ajudar as nossas guarnições. Atendimentos de incêndio florestal, esses atendimentos são feitos com equipes especializadas, que eles fizeram um curso aqui, um AINC, que é uma Instrução de Nivelamento de Conhecimento em Combate Florestal. Então, eles vêm para aumentar o número de militares do Corpo de Bombeiros durante a atuação em incêndio e vegetações. Perfeito, Coronel. Muito obrigado pelas informações. É isso, viu, Sérgio? E agradecendo ao Tenente Coronel Carla, muito obrigado. Obrigado, Toninho, também, pelas informações. E a gente fala sempre, né? A prevenção, do cuidado permanente, tomar muito cuidado onde você está, excesso de bebida, essa coisa da aventura, ah, eu vou ser ousado. E acaba, a coisa se transforma em tragédia. É terrível a gente notícia o tempo todo aqui, lamentavelmente.